Olá e aí gente como vocês estão então gente para quem não viu a live ontem é o seguinte a gente conseguiu se casar depois de muitos 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 bugs e estamos aqui no Egito e agora a live de hoje a gente vai explorar o Egito entendeu então bora lá discutiu sobre o corpo e a versão que você me sou uma chata vou perguntar sobre o corpo com ele lá vai e o cara quer comprar uma cesta que eu também te servir a bom fazer mais amizade com ele eu vou usar cheat aqui nesse save tá é só para coisas básicas sabe beleza agora vamos na lojinha lá aqui ó vem aqui ok pula para colocar mano falando isso eu não posso ficar muito tempo no mundo que o YouTube tá de sacanagem com minha cara e deu copyright por 20 segundos ou 30 segundos sei lá só porque eu fiquei no mapa entendeu eu vou perguntar sobre ela é isso ok bora e entra na tumba das areias ardentes era isso que eu queria desde o início vamos lá isso aí gente bora deixa o like aí tá aqui deixa o like deixa o like aqui é nóis opa tem uma mulher que parada acha que entra aqui na 때 eita coloca pedra na chave já tem a pedra na chave k corte tá de boa Andre beleza oi ó pó 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 ó pó pó ó pó pó vou explorar Pô, então vamos aqui na parte de cima ainda da pirâmide Eu gosto desse lá pra baixo Calor sufocante, meu Deus Pô, claro, vamos nadar pelo túnel, moleque Caraca, meu, primeiro a gente tem que empurrar pra longe Aqui a gente puxa pra longe Ah, caramba, burrice Eu tenho que empurrar pra longe Ah, viagem acabou, velho Poxa, voltando pra casa Simbora Mano, a gente tá usando o cheat, meu Vou tirar esse mundo desse vídeo em dois dias Vou colocar a roupa de explorador dele Aquela roupa top Olha o pit do maluco Nossa, caraca, vambora, moleque Vambora Pirâmides nas Areias Ardentes É essa aqui que eu tava Ah, meu Deus Aqui que eu não estava, velho Aqui que eu não estava É nóis Colher tudo, moleque Eu já tinha ouvido Ai Nossa Vamos inspecionar Eita Ah, velho Esqueci disso Beleza Vamos inspecionar, vai Ah, velho Na moral Ah, mano Eu acho que eu já explorei aqui tudo, velho Tipo, não tem mais nada Vambora, então Pergunte sobre a relíquia do sol Arrafe o baracate para conseguir a relíquia do sol Beleza Faz um sarcofago E coloca uma múmia na família Entra no pericoso porão E lhe dama todas as magias Para ganhar simulhos Moedas ancestrais Ponto de vício Beleza Eita Boa É isso Agora Perda da chave Tá aqui Passar pela porta Ah Inspecionar Beleza Tá des... Ah Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Mulher aparecendo nada Boa Boa Eita Tu viu Opa, inspecionar Eita 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 Gente A verdade Ladrão Ladrão Não tinha como não Opa Ai Ai meu Deus 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 A múmia A múmia A múmia, gente Isso Finalmente consegui Cumprir o objetivo do vídeo Ai 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 meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Fudeu É isso Tá, Isaac Fala de a cura Eita Meu Deus Fudeu 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 Meu Deus Meu Deus Que foda Que foda Que foda Moleque Ai meu Deus Ah não Ai meu Deus Flex Ah não Tá bom Consigo A gente não vai Achar a cura Nesse episódio Beleza Só vou comprar As coisas aqui Velho Estão Pronto Estão Pronto Beleza Como que eu vou atravessar isso? Ok, eu não queria usar cheat, mas está complicado. Desculpa, eu estou sem paciência. Já sei. Chega aqui. Vem aqui. Moleque, era isso, velho. Eu sei lá. Oxi. Tá. Eita, gente. Eita. E a água acabou de ver uma muga. Meu Deus do céu. Não tinha visto, moleque. Não tinha visto. Eita. Vou ser uma coisa aqui agora. Vou botar a filha e vem. Eita, mais uma. Meu Deus. Ele está se apaixonado pelas múmias. Velho. Como assim? Moleque. Vocês tiram mais uma múmia. Mano. O bagulho está ficando louco. É verdade. Eu tenho um quarto aqui. Não tem mais um banheiro. Eu tenho um quarto aqui. É isso. Simplesmente achei um quarto e um banheiro aqui, velho Uma suíte Mano, meu sim tá ficando grávido toda hora É impressão minha Toda hora musiquinha de conduzir o escopo que tá grávida Vai dar certo, vai dar certo Confia É isso, deu certo Ah, moleque Caraca, velho Gente, vocês tão acompanhando tudo que eu tô fazendo, velho Porque o bagulho tá com dois tiros, velho O cara já tá com sono de novo, velho Vamos dormir aqui um pouco É isso, velho Só tem que ir explorando o que a gente acha Quero ver 60 likes até 2 horas? Live? Será? Vamos ver Isso aqui o que, gente? Opa, vamos limpar isso aqui Oh, louco Oh Nossa senhora Eita moleque Epa, neném Tipo assim Aqui é o início, né? Então a gente tem que subir as escadas Oh Moleque Nossa Descobriu uma porta secreta As outras não eram secretas não, gente Caraca, gente Chegamos Chegamos no lugar de purificação Não Não, peraí Peraí, peraí Vamos trocar de roupa, né? Pelo amor de Deus Vou tirar um print aqui Óbvio Olha esse aqui Não Mano Que jogo é esse, velho? Iago Ouve sua mente E sua voz A voz Suave Da estátua Tranquilidade Você se livrou Da maldição da Muga E recebeu A bênção da esfinge Que devem lhe proteger Em suas viagens Moleque Gente Merece o like Sua inscrição Tudo, velho Porque essa live aqui Foi, sem dúvidas A melhor Live Da semana É verdade Cheguei 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 Depois de tantos Tantas coisas Nessa live Está tudo certo É isso, gente Beijão Até o próximo vídeo Até a próxima live E eu fui Tchau